Oi, gente, boa noite. Queria agradecer o convite do pessoal do Cine Arte UF para estar me ajudando esse debate. Muita saudade da UF, foi minha escola também. E agradecer a presença do Pablo Lopes Guelli, diretor do filme, que vai conversar aqui com a gente um pouquinho. A gente viu agora, o filme A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha. E aí, Pablo, para a gente começar aqui o papo, uma das coisas que eu fiquei pensando vendo o filme foi como você fez para decidir onde começar e até onde ir temporalmente em relação aos casos da atuação da empresa brasileira como ator político, porque, como você mesmo aponta, vários entrevistados apontam no próprio filme, isso não começa em 2013. E a gente vendo agora as notícias de hoje, dessa semana, isso continua acontecendo. Então, queria saber como você pode marcar esse período. Boa noite, Mônica. Boa noite, Juliana. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite da UF para poder, primeiro, exibir o filme. É superimportante para a gente. É um filme de impacto social, um filme ativista, praticamente. E é o único filme que fala sobre a manipulação e a concentração de mídia no Brasil. Então, a gente tem muita vontade de exibir, de mostrar para que as pessoas vejam, mas a gente sabe da dificuldade que é por motivos óbvios. Então, a gente fica muito grato pela oportunidade. e respondendo, ou tentando responder a sua pergunta, porque faz já algum tempo que eu não tenho falado sobre o filme. Mas, em relação ao recorte, isso a gente deixou de uma forma, tentou deixar da forma mais clara possível. É do golpe, né? Desde o golpe de 2016, fechando com a ascensão da extrema-direita, sem entrar em questões partidárias, né? Pelo menos, digamos, um pouco olhando de fora, tentando ver com um pouco de perspectiva histórica, né? Então, houve um golpe, um acordão, né? O impeachment foi um acordão dos donos do dinheiro, da classe política oligarca. Então, o golpe foi um acordão. E esse acordão desembocou em uma criminalização da política, né? Que foi estimulada pela mídia, né? Como o filme mostra, né? O filme procura mostrar isso. E essa criminalização, ela desembocou no que a gente está vendo, que é um governo fascista, claramente. Inclusive, um dos ministros desse governo, ele fez, o ministro de Cultura, chegou a fazer uma propaganda, uma propaganda, um anúncio governamental nazista, né? Imitando o nazismo. Isso, historicamente, não é novidade, né? Isso aconteceu na Alemanha nos anos 30 e em outros países, né? Em que a criminalização da política, você encaminha a sociedade, você polariza, divide, e isso encaminha a sociedade para a busca de um salvador, de um messias, né? Que, nesse caso, no Brasil coincidiu. Então, encontraram um salvador que era um alguém autoritário, né? De uma formação autoritária, que vem com a mentalidade, né? Com a cultura de dar um jeito nisso, de botar ordem na casa, né? Isso é o que se chama extrema-direita, né? Então, acabou que desembocou nisso, como a gente, historicamente, já tinha visto em outros países, em outras épocas. Então, eu acho que eu consegui responder, né? O recorte foi desde o golpe até a eleição da extrema-direita. Então, 2016 até 2019. Esse foi o motivo pelo qual acho que é mais forte, acho que é mais historicamente emblemático, e acho que é mais forte no sentido do contundente, né? O nível da manipulação foi absurdo, foi muito claro, né? A gente tem aqui vários comentários sobre o filme, né? Não tem exatamente uma pergunta, mas a Cicloma falou que dói muito rever toda essa violência contra o governo preocupado com o social, né? Nádia Medela falou, excelente vídeo, muito bom, não só esclarecedor, como memória viva contra o esquecimento coletivo dessa nação. E a Vera, disse realmente excelente, desenhou para todos, parabéns. E aí, aproveitar, então, esses comentários, um pouco do que você falou agora, né? Sobre ser um filme ativista, né? Como é que você vê o papel desse filme, né? Como você define como, assim, ativismo? Qual que é o papel do próprio filme também no debate político? É, talvez ativismo tenha sido um pouco demais, eu diria, mais, assim, cinema cinema autoral, né? Que é um documentário que defende um ponto de vista, né? Eu acho que é mais por aí do que ativista propriamente. Tem, claro, uma pegada com a preocupação social, né? Então, você quer mostrar, né? E também o orçamento do filme, a forma como ele foi feito, é um filme ativista, né? Porque o filme é um orçamento muito baixo, muitos entrevistados, muitas diárias, muitos anos fazendo, né? Então, acabou que é uma forma de trabalho em prol da sociedade, de alguma forma, né? De conscientizar o tipo de imprensa que a gente tem no Brasil ainda e por quê, né? Não é só ficar apontando o dedo, né? É tentar contextualizar de forma que a pessoa entenda aqui, né? Não é que a mídia é malvada, a Rede Globo é má. É uma questão histórica, muito mais complexa, né? Então, mas que, enfim, a gente é o país mais desigual do mundo, que foi o último país da América abolir a escravidão. Então, existe uma concentração de renda que não existe em outro, nem em outro país. Não tem parâmetro, né? E a mídia retrata essa concentração, né? A opinião retrata essa concentração. Todos têm a mesma opinião. Todos acham a mesma coisa. Os que acham diferente, eles são banidos, são barrados. A forma que essa mídia bane e barre é omitindo. Você não vê nada crítico. Zero. Não se vê. O que não apareceu no Jornal Nacional não é notícia. Então, é uma única voz comandando todo um país. Então, realmente, é um peso muito grande, né? É uma tentativa de colocar em contexto histórico maior. Sim. Inclusive, Maria Assunción falou exatamente da questão histórica, né? Dando parabéns pela reflexão histórica. que foi feita no filme. E aí, uma outra questão também que eu acho que o filme levanta, né? Em alguma medida, é em relação ao papel dos jornalistas, né? Porque a gente tem a imprensa, tem as empresas e os interesses político e econômico delas, né? E tem os jornalistas que nem sempre concordam com os interesses das empresas onde eles trabalham. Então, não sei se você se sente à vontade para comentar algo em relação a isso, né? Algumas vezes, os próprios jornalistas que vão para o jornalismo, chamaram jornalismo independente, muitas vezes, é por conta de uma insatisfação com esse espaço, com esse modelo. Enfim, não sei se você teria algo a comentar, né? Às vezes, a gente fica com a sensação, tipo, jornalistas são de esquerda e a imprensa é de direita, mas não é tão simples assim, obviamente. É, não, eu trabalhei vários anos nessa mídia, né? Em diferentes mídias. São pessoas que estão, tem, fazem o que, gostam do que fazem, tem que pagar conta, tem filho para cuidar, tem, quer trabalhar. Então, a maioria das pessoas está num espaço em que acaba aceitando aquilo, né? Mas, com certeza, muitos não gostam. Muitos não gostam, né? E como são muitos, são grupos minúsculos em termos de conta de mercado, se você se dispõe com a Globo, você não trabalha em nenhum lugar. Assim, trabalha, na TV Record, para onde vão todos os, a Record tenta imitar a Globo, inclusive com o mesmo pessoal. Então, aí se você se dispõe com o Record, você vai para onde? Não tem problema, né? Globo, Record, e aí, o que você vai fazer? Aí você sai da Folha, vai para onde? Para o Estadão? O Estadão é... O Estadão nem sei como existe, né? Está falido. Você vai trabalhar na internet? Aonde? Então, eles têm que trabalhar, têm que pagar a conta, é compreensível, sabe? Mas, com certeza, se for perguntar, fizer uma pesquisa anônima, aquelas enquetes anônimas, muita gente não está de acordo com o que aconteceu. eu lembro de histórias do Schroeder lá na Globo ter se vaiado depois de alguns jornais nacionais, na época do golpe ainda, né? Na época do, desculpa, de 2013, o que estavam fazendo. E depois das manipulações, enfim, é uma história muito longa de manipulação, né? Especialmente na Rede Globo. Então, tem muita gente que não está de acordo, mas é isso, tem que pagar a conta, né? E hoje em dia também, às vezes a pessoa faz o que você falou, vai trabalhar no mercado alternativo, né? Mas é isso, são outras condições, né? Financeiramente falando, é muito, muito mais difícil. Aí, sem você, é ativista. Ativista mesmo. E você mostra, você começa o filme, na verdade, mostrando isso, né? Com a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, né? Vendo o site do UOL e vendo que uma manifestação simplesmente não estava, né? Então, assim, como é que também esse jornalismo alternativo, independente, enfim, os nomes significam coisas um pouco diferentes, mas acaba sendo parecido. Claro que é fundamental, mas como é que você vê o papel dele, né? para usar um termo que está na moda agora, furar a bolha, né? Dá para furar a bolha através de um jornalismo independente? Como você sentiu isso através da sua pesquisa e das entrevistas? Ah, é uma pergunta difícil essa, né? Porque isso está acontecendo agora. Então, é difícil falar... É fácil responder que não, não dá para furar, é muito difícil, porque são grupos históricos gigantescos, não tem o que fazer. Falar isso é muito fácil, mas a verdade é que não tem a menor ideia, hein? Porque isso está acontecendo agora, nunca houve antes tantos grupos independentes se mexendo, né? Historicamente, a gente não tem parâmetro. E você nunca sabe quando as revoluções vão começar. Se você falasse para alguém aqui no Brasil em junho de 2013, no dia 13, tantas milhões de pessoas iam estar nas ruas, alguém ia provavelmente cair na rua de risada. Falar, como é? Isso não é possível. Porque as revoluções acontecem de forma espontânea. que você não prevê. Se algum dia acontecer outra, talvez esses grupos estejam bem à frente. Se algo acontecer diferente, acontecer em outros países, aqui mesmo, em 2013, se algo acontecer que mexe com a estrutura do país, talvez deem vozes a esses grupos. A gente não sabe, né? Eu acho que não tem tempo histórico, mas é uma possibilidade, né? Que eles estejam na vanguarda da comunicação e do lado da informação mesmo, né? Mas é isso. São grupos gigantes que teriam que ser derrubados, né? Sim. Não sei o nome dela, que está aqui como N. Menezes, não tem o primeiro nome. Alguém comentou assim, falando, lembrando a frase do Glenn Greenwald, dizendo, eu nunca vi um país com uma mídia dominante tão fraudulenta como a mídia brasileira, né? E o Jessé fala alguma coisa nesse sentido também, de acompanhar um pouco a mídia de outros países. Existe realmente isso? Sim, somos... Você acha que a gente consegue dizer que somos a pior, a mais fraudulenta? Porque a gente tem outros, tem casos também em outros países, né? De coisas bastante assustadoras. Sim. Ah, claro. Se você for comparar com países como o Irã, Arábia Saudita, talvez Paquistão, mesmo Venezuela agora, né? Tanto falaram de Venezuela que no final está mais parecido, né? Aí tem, assim, alguma diferença, né? Mas na minha visão não é muita diferença. Porque... Porque esses grupos, para mim, acabam atuando como grupos máfio-mediáticos mesmo. São grupos que atuam como uma organização criminosa. Se você for ver, historicamente, o que eles fizeram com o Brasil, desde Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou por conta do Chateaubriand, dos jornais, do massacre. Toda vez que é uma tentativa de você dar mais espaço para a população, você fazer, sei lá, reforma latifundiária, vão falar que é coisa de comunista, porque você não pode fazer. Vão derrubar o governo. E quem vai derrubar o governo é essa mídia. Se o Boulos tivesse ganhado aqui em São Paulo, a gente ia estar vendo o mesmo massacre que a gente viu lá atrás. Não vai fazer nenhuma diferença que é o PT ou que é o PSOL. Finalmente, você pode resumir a luta de classes, ponto. Esses barões da mídia, esses oligarcas, são os porta-vozes dos donos do país mais desigual do planeta Terra. O último país a abolir a escravidão. Em teoria, porque na prática a gente sabe que continua. A gente tem vários casos de fazendas que estouram e descobrem escravos. Tem bisavô de pessoas conhecidas que foram escravos, imagina. A mídia faz o trabalho de transmitir, conduzir os rumos do país para onde ela quer, que é o buraco, que é uma oligarquia extrativista, como foram os europeus de extrair. As minas de Potosí, o pau-brasil, é a extração, é a mentalidade escravocrata de extrair. Essa mídia faz esse papel. Ela é a porta-voz de um grupo que extrai as riquezas, que é 1%. São os rentistas e os financistas, os que herdaram e têm aposto na bolsa, nos juros, e os que administram o dinheiro desses oligarcas, eles são os donos do dinheiro e a mídia faz a condução com a população, que é empurrada para o abismo, que nem um rebanho mesmo. O que a gente fez em 2006 enquanto país foi um suicídio. O Brasil era o país emergente mais importante do mundo. Aquilo foi um suicídio. Ninguém entende até agora. Os que conseguiram entender falaram, é um país de instituições muito, enfim, um país emergente, instituições muito fracas, mas a mídia é, na minha visão como jornalista e com a experiência que eu tenho, a mídia é a que conduz esse saque, essa rapina. A mídia é o cordão umbilical desse 1% com a seis alas, eles extraem de lá. A partir do que você falou, eu pensei em outras coisas para perguntar também, mas eu vou antes passar aqui para fazer a pergunta que a Juliana fez, Juliana Gomes, aqui no Cine Arte UF. que acho que a gente sai um pouquinho também do tema do filme para pensar no próprio fazer o filme, né? Ela perguntou sobre as autorizações de direitos de imagem de arquivo para fazer o filme. Você usou muito imagem de arquivo dessa empresa que está sendo criticada também, né? Então, como é que foi, como é que você conseguiu fazer isso? Na verdade, a gente comprou as imagens do banco de arquivo da AFP, que é uma agência francesa. Então, o direito autoral está quando você compra, né? Aquele material. Então, você conseguiu escapar, então, de ter que usar a imagem de... Não ia dar, né? Para usar a imagem da Globo, por exemplo. E também é muito caro. Você pode até comprar. A gente tentou comprar umas imagens, né? Do Jornal Nacional de 2013. Eu comprei de uma... A gente comprou de uma assessoria de imprensa. Sabe quando eles gravam? Aí, vamos usar, né? Mas aí, consultando a advogada, ela falou, né? O que poderia acontecer. Então, assim, é possível. Você pode morrer, passar o resto da vida pagando, porque você usou a imagem do William Bonner e ele vai te processar por direitos de autorização, uso impropriado de imagem, né? Nos países mais desenvolvidos, você tem o que chama... Free use. Esqueci o termo. Acho que é free use. Você tem direito de usar uma imagem, por exemplo, da Fox, numa reportagem, num documentário, mesmo comercial, para ilustrar uma situação que você está mostrando, né? Então, a Fox manipulou tal coisa. Você usa a imagem da Fox. No Brasil, isso ainda não está muito claro. É nebuloso. Então, você pode usar, fazer uma imagem uma obra, mas se tiver uma pessoa ali, um William Bonner, ele pode reivindicar direito de uso de imagem. E aí, o William Bonner reivindicando direito de uso de imagem, para mim, eu vou ter que fugir para alguma ilha, né? Como é que eu vou pagar? O coletivo Intervozes, né? Eu estou aqui como professora da UFRN, mas eu também faço parte do Intervozes, um coletivo que luta pelo direito à comunicação. Eu não vou saber contar os detalhes, mas, assim, a gente passou por uma coisa nos últimos anos que eram vídeos, né? Que usavam trechos de programas de diferentes emissoras do Brasil, mas como conteúdo educativo. Era, fazia parte de uma formação em direitos humanos e comunicação. E o YouTube tirou do ar por conta de questões de direitos autorais, né? Mas a gente conseguiu vencer agora, recentemente, assim, eles tiveram que que assumem que erraram ao tirar do ar, porque existe essa questão de você usar como uma finalidade pedagógica, né? Mas é isso, a gente fica temeroso do que de até, né? De até onde que pode ir. Atores, aí a gente usou as reportagens, mas narradas por atores, né? Para substituir, né? Mas deixando claro, o texto do Jornal Nacional, até o texto a gente mexeu para não deixar idêntico, nem que fosse uma vírgula, não. Esse texto aqui foi mexido, né? Ninguém copiou nada de ninguém. Então, teve essa preocupação até nos, todos os detalhes, né? É... Engme Menezes, fala seu nome. É, ela disse que gostou da comparação entre mídia oficial Casa Grande e as mídias dos blogs progressistas, como quilombos, né? Disse que vai chamar de quilomblog. E aí, isso tem a ver com uma coisa que eu estava pensando também quando você estava falando, né? Do... É... O quanto tem um recorte de classe em quem faz comunicação no Brasil, né? E muitas vezes mesmo nesse jornalismo independente, porque tem também a galera da comunicação popular, de periferia, de favela, que é uma outra história, né? É... E uma outra coisa a partir do que você falou, você estava falando de serem porta-vozes de... É... Não lembro exatamente o termo, mas meio que os porta-vozes da... Do dinheiro. Da casa grande, né? Dos anos do dinheiro. Só que eles também, eu fico pensando se eles são porta-vozes ou se eles são os próprios, né? Os próprios senhores. A Globo é a própria, porque a família Marinho é a família mais rica do Brasil. Então, a Globo, nesse caso, é uma coisa só, né? O Glenn, na entrevista, que não entrou aí, mas ele fala que, para ele, na visão dele de outro país, a Globo, ele comparava... Ele comparou com um polvo que tinha tentáculos por toda a sociedade. Tinha, não, né? Tem. E cada vez mais. Aí ele... Ele não se conformava, né? Na visão dele, mas assim, não, isso não é possível, isso não é normal. menos na era da comunidade. Então, a empresa tem o jornal, a internet, o Jornal Nacional, que assistem 100 milhões diariamente, segundo a própria Globo. E aí você... Como é que você vai... Rádio. O que você vai fazer? Se você está contra a Globo, acabou. Vai fazer o quê? Que nem o PT agora, por exemplo. O PT morreu. O partido de esquerda que tinha no Brasil foi... Desapareceu. Morreu. Você não ouve falar do PT mais. Que é o que eles queriam. Criminalizar um partido político. Que nem a gente estava falando. Depois vai aparecer o Boulos, vai acontecer a mesma coisa. Enquanto esses oligarcas aí, esses tio Patinhas, esses caras tinham que ser punidos por crimes contra a humanidade. Os bens confiscados, presos, crime lesa pátria, mais de um, alguns. Se pegar a lista corrida da Globo, você vai ver que é isso. É uma ficha corrida, como se fosse um criminoso. Enfim, diz perdão a minha exaltação. Não, e agora saiu mais coisa, né, da Vasa Jato, em relação a... Uma relação totalmente promíscua, né, de construir a pauta do Jornal Nacional a partir do... da investigação feita da maneira como foi feita, né, totalmente antiética. e eles pautando o Jornal Nacional com conversas diretas com o João Roberto Marinho, né. Então, assim, por isso que a minha primeira pergunta foi como saber até onde ir no filme, porque é infinito, né, dava pra fazer... sei lá, uma série eterna, tipo... fazer uma série. Acho que é assim, a mídia em geral e em todo mundo sempre vai ter esse conflito, né, de interesse empresarial com o interesse do país, né, mas o que se vê em outros países, países mais engolidos, se vê um alinhamento do interesse da mídia com os interesses do país, os interesses nacionais, né. No Brasil não, no Brasil isso é diferente. Claramente, eu morei em vários países, eu fui correspondente há dez anos, internacional. No Brasil é diferente, a mídia brasileira detesta o próprio país, como uma parte da oligarquia. A galera que vai pra Miami e fala, ah, Brasil, Brasil, pra passar um bebeio é bom, né, você pode fazer tudo, pode beber e matar alguém, não vai acontecer nada, então tá tudo certo. Mas pra morar, não, eles detestam o Brasil. A mídia brasileira detesta o próprio país. São os que você vê manchetes. Eu lembro quando descobriram o pré-sal, coincidiu com o governo de esquerda, o primeiro, em 500 anos, o primeiro governo de esquerda. único. Coincidiu. Descobriram o pré-sal, vai fazer o quê? Manchete de jornal. Fala do pré-sal em evento hipernacionalista. Criticando por ter achado a maior reserva de petróleo da América Latina. Por ter ficado feliz, por ter celebrado, é inacreditável. E eu podia dar exemplos como esse, as pencas. Ia ficar entediante. Mas é muito gritante, então é desesperador que você fala, não, não é possível. Não é possível, não é possível. Mas é. Por outro lado, tem um apelo ao nacionalismo que está no próprio título do seu filme, que é uma palavra de ordem da direita, nossa bandeira jamais será vermelha. Então, eles jogam com isso como se houvesse um nacionalismo e talvez ele só interesse quando ele não abala as estruturas de poder. mas eles usam bastante essas imagens, a própria criação da imagem do vândalo e manifestante pacífico. O pacífico está com camisa da CBF, vestido de verde e amarelo. Eles usam esse discurso para dividir sempre. Sempre foi assim, historicamente. Em 64, foi a mesma coisa. Na época da Guerra Fria, na União Soviética, Estados Unidos. Você começava a gritar que naquela época o Brasil ia ser comunista, ia ser um país comunista, porque o presidente, o João Goulart, que falou, abriu a boca para falar de reforma agrária do Brasil, país continental. E aí usaram, falando que o Brasil virou um país comunista, era tudo mentira. Historicamente, você tem vários livros falando que não tinha nenhum movimento de massa, nem células tinham, grupos guerreiros pequenos, não tinha nada. Depois, sim, começaram a aparecer. Depois, tinha uns grupos. Então, é sempre usado para dividir a sociedade. Porque o ignorante acredita no alerta, a pessoa que não tem referência. Você vai fazer o quê? E não só ignorante, no sentido ignorante de quem não sabia de eu escrever. Às vezes, a pessoa é um doutor, no Brasil tem muito doutor. Então, o doutor chegou em casa do trabalho, ele liga o Jornal Nacional. Aí ele sai, ele pega a folha para dar uma olhada, aí ele vai ouvindo a CBN. Quando ele vê, ele foi envenenado com a mesma opinião. Como as pessoas que em 2016 foram às ruas. As pessoas foram enganadas em massa. Foi uma manipulação em massa. Isso foi dito, não sei o que estou falando, todos os entrevistados que falaram, gente que ganhou o Oscar, gente que ganhou o Prêmio ESO, jornalistas de longa data, está tudo no filme. Eu só, à medida que eu ia falando com eles, eu ia ficando mais e mais assombrado. Eles têm um conhecimento infinitamente maior do que o meu. Eles falavam de um jeito, assim, bom, tanto que muito do filme, eu acredito que é, eu acho que o filme é legal, dinâmico, você vê que é um documentário com pessoas falando, mas é dinâmico. Eu acho que isso aconteceu porque esses caras estavam muito afim de falar, eles estavam muito indignados. Eles estavam, assim, o Nacife, o Glenn, Laura, todos, a entrevista, eles estavam vomitando na entrevista, tipo, era uma hora e meia, duas horas. Então, é muita indignação mesmo. Já que você falou dos entrevistados e do filme, a gente está falando sobre a criação, né, dessa polarização, como se costuma chamar, passou a chamar nos últimos anos, queria saber se você pensou em algum momento em ouvir jornalistas ou militantes de direita. Não. E por que não, assim? Na verdade, essa pauta de militantes de direita e esquerda nunca entrou, não foi uma pauta isso. Por exemplo, minhas referências como jornalista eram aquelas pessoas. Então, eu conhecia o Nacife, eu conhecia a Laura, o GCL conhecia por outras pessoas de nome, mas eu fui falando com quem eu conhecia da minha profissão, entendeu? Fui usando o que eu tinha, nunca foi orientado para a esquerda e direita. A única orientação, por isso eu chamo de documentário autoral, ele defende um ponto de vista, né, qual o ponto de vista que o documentário defende? Que a mídia brasileira é muito concentrada. Isso acarretou num problema histórico concreto que foi o golpe e eleição da extrema direita. O que a gente está vivendo hoje? O critério usado nessa pauta, nesse contexto que eu tinha, no que eu tinha a mão também para trabalhar, das pessoas com quem eu tinha contato, era que a pessoa tivesse referências sobre a mídia, que tivesse referências críticas em relação à mídia brasileira, porque essas pessoas tiveram a experiência de trabalhar nessa mídia, então eles podiam criticar. O Rodrigo trabalhou 12 anos na Globo, o Green trabalhou na Globo, inclusive, além de muitos lugares, mas todos ali tem o Chico Sá, Globo, Folha, todos sabiam o que estavam falando em relação à imprensa brasileira. Então, digamos assim, que o corte, o critério foi esse, mais do que esquerda ou direita. Acho que nem passou isso pela minha cabeça, porque eu vou fazer o quê? Só vou falar com gente de esquerda. Praticamente, eu nem sei o que quer dizer isso. Alguns dos entrevistados aí tem gente que tem uma mentalidade mais voltada para mercado, para a dica que você pode chamar de direita. Então, assim, que conceitos de esquerda e direita são esses? Não, eles falaram sobre mídia, conceito de mídia. Quem é crítico à mídia no Brasil é porque tem alguma informação a respeito disso, tem uma visão que é o que o documentário procura mostrar, as vozes que nunca aparecem. Em jornal nacional eles não vão aparecer, isso eu te garanto. Certamente. Olga Oliveira está dando parabéns, agradecendo o Centro de Arte da UF, funcionou na Universidade Pública, formação fundamentada, força, coragem. Então, é na verdade, eu agradeço, mas assim, em nome do, de quem está organizando para o pessoal que me convidou, que eu estou aqui também, é, na, apenas como uma convidada deles, né, para fazer parte disso. É, Pablo, a gente vê, enfim, tem uma discussão, né, em relação a isso de, é, quem ouvir, né, e quem não ouvir, você falou que foi pelo critério de quem critica a mídia, mas teve uma coisa muito comum, é, feita por alguns dos veículos independentes, né, que são críticos à grande imprensa brasileira, de ouvir esses manifestantes, né, é, camiseta do CBF, né, pró-impeachment da Dilma, buscando mostrar, olha que absurdo que eles pensam, né, e isso acabou, acho que isso aconteceu também com o próprio Bolsonaro, né, alguns jornalistas, é, ouviam criticamente essas vozes, mas, em alguma, de alguma medida, isso, é, reforçou, né, o pensamento de gente que concordava com ele, não sei, o que que você acha, né, disso, assim, fiquei pensando se não tinha a ver com isso, o seu posicionamento entre escolher quem você ia ouvir no filme. Eu não sei se eu entendi a pergunta. É que tem muita gente que fala assim, ah, quando a gente, é, o Bolsonaro foi, acabou sendo construído por CQC e por Luciana Gimenez ou por, ou mesmo por jornalistas que estavam entrevistando, né, digamos assim, dar palanque para aquele de quem a gente discorda, né, mesmo que do ponto de vista crítico, pode acabar, na verdade, agregando, né, apoiadores, é, não sei o que que, não sei se eu me fiz entender agora, o que que você acha disso, assim, é aquilo, né, tipo, ah, vamos ouvir essa pessoa que é, que é a favor do impeachment da Dilma, como, né, com o intuito de mostrar que os argumentos dela estão equivocados, mas se voltar para fazer com que as pessoas se identifiquem, né, com a Quintana. Ah, mas o objetivo do filme não era ser um documentário como se fosse uma reportagem que houve os dois lados, isso nunca foi o objetivo, né, então a gente não teve o menor interesse em, digamos, fazer uma reportagem ouvindo os lados para entender. Outros documentários foram feitos sobre isso, você pode ver o processo, tem um monte de outros documentários onde você vai ver uma, tem uma visão tipo documentário de Israel-Palestina, você clica na internet tem 400 mil, aí houve um lado, aí houve outro lado, é uma reportagem, tá muito, não tem, é que não é da ordem do certo ou errado, esse é um formato. Então o processo, ela, ela até tentou ouvir, né, o outro lado, né, que não quis ostensivamente, falou, não, nós não vamos aparecer nesse processo. mas ela estava lá, dando vozes, né, esse documentário tem um viés autoral, ele não é melhor, pior, errado ou certo, o viés dele é um viés que é autoral, que defende um ponto de vista, né, que é aquele ponto de vista que eu falei, que a mídia brasileira é muito concentrada, então o filme fala sobre isso, ele não vai, isso não ia ser insuportável, né, pode, pode ser que para a gente que gosta do assunto seja interessante, profundas discussões sobre a mídia, mas para chegar no grande público, o filme tem que ser dinâmico, para ser um documentário, tem 21 pessoas falando, imagina, Chonsky, G.C. Souza, Nassif, o meu, quando eu comecei a montar, o meu objetivo era não deixar nenhuma frase mais do que 10, 15 segundos, por quê? Porque senão ia ficar insuportável, é um filme chato, então para ser dinâmico, ele teve que ter um formato de denúncia social mesmo, aqui no Brasil não é tão comum, mas em outros países você vê filmes que é só paulada no sentido da denúncia social, esse filme é um filme de denúncia social, a mídia brasileira atuou no impeachment como uma organização criminosa, cometeram um crime lesa pátria, muito simples, é um lead, a manchete, inclusive foi a manchete em vários países, editorial do Le Monde também, vai, fazer um filme e falar sobre isso, sobre o acontecimento, não sobre o filme, imagina, sobre o comportamento da imprensa brasileira, sim, falando sobre filmes, Juliana está perguntando aqui, se você gostou da experiência de fazer um documentário, você que é jornalista, e se você pensa em fazer outros também, ah, sim, adorei fazer, porque você tem mais tempo para fazer, se tem um outro tratamento, tratamento mais longo, são um ano, foram três anos, imagina, fazendo um filme, sendo que o projeto foi de 2016, então acabou que foram, né, mais anos, eu não quero nem pensar muito sobre quantos anos foram, mas foram vários, e aí você tem um outro tempo, é super legal isso, é super interessante, a experiência, eu penso em fazer outro, sim, vamos ver se tem espaço mais para frente. E o projeto já surge por conta do golpe? Ou teve outro monte? Não, ele já tinha, era um filme já que ia discutir a mídia, o nome desse filme antes, era antes do golpe e da eleição da extrema direita no Brasil, era o País dos Seis Berluscones, era o nome do projeto, então, basicamente, era um filme que discutia a mídia, o País dos Seis Berluscones, na medida em que foram, as coisas foram acontecendo, foi tudo um furacão, historicamente falando, foi tudo muito rápido, a partir de 2016, o documentário foi mudando e começaram aquelas manipulações todas que o filme mostra, inclusive mostrando as manchetes, tudo, e aí fui dividindo a sociedade e caímos onde caímos, é o que a gente conversou antes. E você já tem algum outro tema em mente ou você ainda está pensando? Algum tema para um outro filme? Isso. Ah, eu acho que essa mesma pegada de denúncia social, eu gostaria de falar, por exemplo, sobre desigualdade social, sobre racismo estrutural no Brasil, esse tipo de assunto me chama atenção, me dá vontade de fazer alguma coisa. excelente. Gente, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, povo do SimArte também, Juliana, Arthur, Lívia, se o filme está em algum serviço de streaming, como que o povo faz para ver o final aqui no no SimArte? O filme está nas plataformas Now, está também na Vivo, está no YouTube, no Google Play, no Look, no Cine Brasil TV e acho que é isso. Como é que foi esse processo para a distribuição? Foi tranquilo? Como que foi esse processo para a distribuição? Foi tranquilo? Você teve facilidade de entrada para distribuir o filme para as plataformas? Eu não sei responder, porque o filme é do Cine Brasil TV, que daí conseguiu negociar os direitos com esses outros canais. acho que eles se interessaram pelo assunto mais alternativo, digamos, mas eu não saberia te responder qual foi o nível de dificuldade. Pelo que eu vi da velocidade, não foi não, porque a gente entregou o filme e já foi para as plataformas, então, talvez eles tenham negociado antes. Algumas coisas a gente não teve acesso, a negociação, por exemplo. Mas é ótimo, significa que ele teve uma boa entrada, tem uma circulação interessante, você avalia sim ou não? Ah, sim, sim. Para ser um filme do tamanho que foi, com assunto, desse tipo de assunto, muita sorte estar em várias plataformas, imagina, várias plataformas, tem cinco, seis, isso nem imaginava, e na minha cabeça é só para o Cine Brasil TV ficar meio ali, só para quem tem Cine Brasil TV, que não é todo mundo, e saiu da Sky também, então, o filme não ia ter uma projeção, assim, agora, ele pelo menos tem lugar para aparecer, a gente fez umas divulgações, desde a nossa limitação, e foi feito trabalho de divulgação, junto à própria mídia alternativa, a própria mídia, mas a mídia também, o Estadão, por exemplo, deu uma notícia super boa da gente, falando que ganhou o Festival de Santos, falando do filme, então, o que é normal dentro da própria mídia existem esses espaços, isso é parte do próprio arranjo midiático para ter uma fachada ali, uma cor legal, um Juca Kifuri na CBN, beleza, o que conta mesmo é o Jornal Nacional, mas você consegue entrar nesses grupos, nesses programas, no Estadão na Cultura, aqui e ali, então, a gente está muito feliz, sim. Tá, joia. Gente, já são nove horas, não sei se vocês têm mais alguma questão, alguma pergunta, se tem alguém aí que fez mais algum comentário, acho que se não, a gente podia começar aqui a encerrar, agradecer demais o convite para fazer essa mediação, e agradecer a quem está participando, quem está assistindo, agradecer muitíssimo ao Pablo também, dar parabéns pelo filme, né, você estava falando sobre como que você critica, né, você ser um jornalista, se você critica a mídia, que espaço você tem, você teve a coragem de fazer justamente o seu filme, né, então, assim, se você quer dar umas palavrinhas de encerramento para a gente dar tchau aqui. Não, só queria agradecer, acho que em relação a isso que você falou, é isso, para essa mídia, para o tamanho dela, para a força dela, é um negócio muito pequeno, é um negócio que nem alguém gritando na internet, nos comentários, né, o filme foi feito de forma forte, né, com essas imagens, com esse tom, porque se você não grita alto, lá em cima não se escuta, então é importante fazer um barulho para que talvez chegue lá em cima, né, porque se não, lá em cima eles não estão nem aí, não vão olhar. Então, a ideia foi ser forte nesse sentido, né, então, fico feliz que algumas pessoas tenham gostado, obrigado, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de exibir, e pela possibilidade de falar aqui depois e conversar, muito obrigado. A gente que agradece. Então é isso, gente, boa noite. Boa noite, tchau, tchau, obrigadão, viu? Tchau.